Cada pessoa que está aqui na terra tem um motivo nobre a cumprir. Aquele bêbado jogado na calçada, aquele mendigo sem juízo, aquela pessoa drogada na sarjeta, aquele velhinho abandonado em um asilo, aquela mulher prostituta que ninguém dá valor. Todos esses têm uma missão na terra e uma finalidade. Pois se não tivessem já não estariam mais aqui. Doutor Bezerra de Menezes, médico e importante figura do espiritismo no Brasil, acreditava que cada pessoa na terra tem um objetivo nobre a cumprir em sua vida. De acordo com essa visão, a existência humana não é mera casualidade ou acaso, mas sim uma oportunidade valiosa para que cada indivíduo possa evoluir e se desenvolver espiritualmente. Segundo o doutor Bezerra de Menezes, o objetivo nobre de cada pessoa pode ser descoberto através da reflexão e da busca interior, pois cada indivíduo tem talentos, habilidades e propósitos únicos. Ele defendia a ideia de que todos nós temos o potencial de fazer a diferença no mundo, seja através de pequenos gestos de bondade ou de grandes realizações. Dessa forma, a mensagem central do pensamento de doutor Bezerra de Menezes é que cada pessoa é importante e tem um papel a desempenhar no mundo. Cabe a cada um de nós descobrir qual é esse papel e colocá-lo em prática.